Música Olá amigos, obrigado a você que nos acessa aqui no Comunicons News o nosso canal de comunicação da comunidade conscienciológica no Youtube Comunicons News começa lembrando que o segundo simpósio de parapedagogia e docência conscienciológica acontece nos dias 19 e 20 de outubro em Foz do Iguaçu participe das palestras e mesas redondas na área de parapedagogia entre em contato com a reapredência para conhecer os temas e enviar as suas experiências acesse o site www.reapredentia.org.br Comunicons News vai conversar com a Rosa Nader Rosa, prazer ter você com a gente aqui é um prazer todo meu falar um pouquinho sobre tudo você está coordenando o programa de verbetografia vamos começar por aí me conte um pouco da história já teve a Dulce Dal que está também junto contigo trabalhando ancorando as tertúlias mas nos atualiza o seu programa da verbetografia sim, o programa de verbetografia ele compõe o trabalho de esclarecer as pessoas interessadas em elaborar o verbete como é que é o estilo verbetográfico, como é que vai adquirir técnicas pra elaboração daqueles itens que preenchem as sessões do verbete então nós, eu e a professora Dulce, a gente trabalha em conjunto na pré-IC da verbetografia que eu vou fazer o furo de reportagem antes de você me perguntar que é, que agora a gente já tem o nome já tem o nome definido já tem o nome e qual é? é o enciclo sapiens enciclo sapiens então eu e a professora Dulce, a gente coordena a enciclo sapiens e a gente tem uma divisão de trabalho que é assim, ela fica com a equipe de revisão de verbetes e eu fico com a equipe do programa verbetografia mas as duas coisas são bem intrincadas e conjugadas então o programa de bibliotografia, na modalidade que a gente está usando mais frequentemente é a modalidade EAD pra poder possibilitar a todos que estão até fora do país até a gente tem alunos do mundo inteiro e esses alunos que estão interessados em fazer o verbete a gente acompanha durante três meses em aulas que são gravadas em vídeo disponíveis no ambiente mudo eles acessam essas aulas no horário que eles quiserem quando eles puderem, quantas vezes eles quiserem ainda podem fazer o download dessas aulas e ficarem com eles com essas aulas e uma vez por semana a gente tem um encontro que pro EAD, pro pessoal que mora fora de Foz do Cossu a gente faz esse encontro às quintas-feiras online é um presencial virtual? é um presencial virtual, né? mas aí há necessidade desses que estão trabalhando no ritmo EAD no ensino à distância estarem disponíveis num horário sim, tem, mas aí o que a gente pensou? no primeiro programa de bibliotografia EAD nós tivemos gente dos Estados Unidos e gente da Europa da Itália, por ali então era um fuso horário isso, era um fuso horário cinco horas pra mais e três horas pra menos e aí como é que vocês equalizaram isso? então aí a gente equalizou da seguinte maneira as pessoas que têm alguma... porque essas aulas online, pra que que ela se constituiu? ela se constituiu pra tirar todas as dúvidas e a gente discutir a produção do participante, né? do Neo-vervetógrafo e aí como é que a gente solucionou essa questão? eles mandam as dúvidas por e-mail a hora que eles puderem a gente está gravando e depois a gente disponibiliza o vídeo pra eles baixarem no momento que eles puderem então eles fazem a pergunta a priori e depois assistem a resposta a posteriori, entendeu? mas é dada uma assistência sim, a gente acompanha por que que a gente fez isso? porque normalmente os programas em EAD ensina à distância eles têm um fórum de discussão que fica tudo escrito por e-mail e tal por uma sala, né? uma sala virtual com as postagens, as perguntas, as respostas só que o verbete, a elaboração do verbete ele tem tanto detalhe de conforto sabe? Detalhes tipo se um ponto é negrito se um ponto é itálico por que que é? né? e como é que se faz uma expressão pra colocar na binomiologia? como é que se faz uma expressão pra colocar na ciclologia? por que que por que que um binômio não é ciclo? e por que que o ciclo não é? não é um crescendo? então essas coisas pra você conversar digitando eu digo pra você que é humanamente impossível então nós criamos essa modalidade de fazer a explicação verbal né? online pra esse EAD que é totalmente EAD que a gente chama por abusos esse EAD total total é e porque a gente tem também uma outra turma que a gente faz pro pessoal daqui de Foz do Iguaçu que se mostrou um modelo melhor que é o a gente pega essas aulas virtuais que são em aulas vídeos né? que a gente disponibiliza também no ambiente mudo então eles assistem essas aulas só que ao invés da gente discutir a produção deles na quinta-feira à noite online eles vão para o CAEC lá numa sala determinada e a gente discute presencialmente e aí a gente deu o nome de EAD semi-presencial parece um paradoxo né? EAD semi-presencial mas é porque uma vez por semana a gente tem esse encontro presencial e esse modelo tem se mostrado assim um dos melhores por que que eu digo isso? porque qual é o nosso êxito com o programa? é que o participante defenda o seu o seu verbete não interessa em que no cara ele esteja no planeta não, não interessa inclusive eles podem defender o verbete via Skype né? então se não eu já vi eu já presenciei inclusive verbetógrafos fazendo a defesa do seu trabalho de forma virtual via Skype então assim não importa o que importa é ele participar dessa mega gestação grupal né? porque como diz o professor Waldo defender o verbete não é só um desassédio mental somático é um desassédio evolutivo então o que que significa isso? significa que a pessoa quando defende o verbete ela muda a vida dela ela não fica só melhor um pouquinho do mental soma ela fica com uma postura diferente ela se auto enfrenta melhor ela se sente capaz né? intelectualmente de fazer alguma alguma apresentação ela se expõe publicamente ela faz um desassédio com todo o grupo dela né? então assim é bem importante e quais os resultados já que está vocês estão observando com esse trabalho em termos de em cima a distância você diz em quantitativo eu peguei aqui porque assim olha a gente já tem 17 turmas completas né? programa verbetografia eu não separei o EAD do presencial porque nós começamos duas turmas totalmente presencial os três meses todo presencial mas era só o pessoal daqui de Foz do Iguaçu depois nós criamos uma modalidade que era o intensivo pegar esses três meses em quatro dias a gente é... liquidava com o assunto né? assim e era interessante porque o pessoal saia de lá cheio de energia em euforia a gente ficava em euforia porque eram quatro dias naquele Open Assembly do verbet só que terminava ali poucos retornavam com o verbet né? então assim a gente precisar precisou de muito tempo quer dizer na primeira turma que foi em 2010 agora ainda chega a verbet dessa primeira turma entendeu? foi longo o processo né? e porque a gente não tinha como foi o primeiro também né? a primeira experiência da gente e tal e não tinha muito como acompanhar como a gente faz agora de uma semana pra outra eles produzem assistem a aula em casa então eles têm o tempo junto com a gente só pra discutir a produção deles né? então eles ficam sabendo o encaminhamento se eles estão indo bem se não estão a gente dá sugestões a gente diz onde que ele está precisando de melhorar o que que ele está precisando prestar atenção e com isso ele se sente acompanhado também há um acompanhamento qualitativo na quantidade e continua crescendo então assim ó então esses são os modelos que a gente já experimentou e agora a gente fixou mais no EAD e o EAD sempre presencial então essa conta que eu fiz passaram 695 alunos no programa incluindo todas essas modalidades tá? são quatro modalidades né? o EAD total o EAD não então o programa de vetografia totalmente presencial extensivo que é em três meses o programa intensivo em quatro dias o programa EAD totalmente online e o programa EAD semipresencial então passaram 695 alunos em 17 em 17 programas de vetografia desses 695 199 defenderam vermelho parece muito pouco né? são 31% só mas não 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 se caracteriza muito pouco porque a maioria desses alunos eles são oriundos do EAD e a gente tem uma estatística normal não é da conscienciologia é do EAD do modo geral que 30% não fazem o curso qualquer que seja o EAD essa é uma estatística não é minha é global global assim 30% fazem o EAD sem se pronunciar sem participar ativamente mas fazem fazem quietos né? como se fossem anônimos e 30% participam de fato tá certo? então com essa sabendo com 31% de produção integral já e pode vir e desses 69% restantes pode ser que eu acredito vai surgir isso ontem mesmo eu estava atualizando esses dados e me deu uma sensação assim a gente tem um conceito na conscienciologia de colheita intermissiva que você faz o livro eu estou fazendo uma analogia você faz o livro depois você quando dessoma você fica atendendo os leitores do seu livro é uma colheita intermissiva e aí eu fiquei pensando esse programa a bibliotografia funciona ao modo de uma colheita porque toda vez que você vai analisar turma por turma você sempre encontra um, dois, cinco alunos que já fizeram um AD algum tempo atrás ou fizeram um programa em outro modelo algum tempo atrás e que estão defendendo o verde agora então é como se a colheita ela é permanente sabe? vai pipocando um aluno dois vai surgindo e vai surgindo mais números nós temos 2.756 verbetes atualmente na enciclopédia nós temos 289 verbetógrafos e aí eu vou puxar de novo a visão aqui para o programa a bibliotografia são 199 pessoas que defenderam o verbete que fizeram o programa verbetografia se você fizer uma porcentagem entre os neoverbetógrafos e aqueles que fizeram verbetografia nós temos 69% do pessoal que defendeu o verbete passou pelo programa verbetografia certo? então o que a gente pensa que quantitativamente a estatística mostra que vale a pena fazer o programa bibliotografia quem está interessado em fazer o verbete qualitativamente a gente coordena o programa bibliotografia mas ao mesmo tempo a gente trabalha na equipe de revisão então a gente tem experiência de revisão a gente vê que aquele aluno que passou pelo programa bibliotografia ele chega com o seu verbete um pouco mais estruturado não chega pronto mas grande parte mas chega mais estruturado porque no verbete a gente tem uma fórmula formal para seguir que o professor Valdo já nos já nos blindou com essa com essa fórmula formal acho que prevendo que facilitaria o nosso trabalho o nosso trabalho que eu digo não é do programa o nosso trabalho de todos nós neoverbetógrafos e então essa fórmula eu costumo dizer que ela é fácil e ela é difícil ao mesmo tempo ela é fácil porque tem toda a estrutura já montada né e é difícil por quê porque algumas pessoas podem achar que é só ir lá e preenchendo aquelas aquelas lacunas que foram deixadas lá aqueles espaços para completar lá os itens né mas no entanto aquela ação de você ir preenchendo aquelas aquelas sessões elas elas necessitam de você ter uma coerência uma coerência interverbete uma coerência intraverbete uma coesão na enciclopédia como um todo certo então é a gente percebe que no programa verbetografia a pessoa sai com uma visão um pouco mais sólida a respeito do estilo enciclopédico me fala um pouco do manual da verbetografia ah o manual da verbetografia só a obra quando a gente foi fazer o primeiro programa verbetografia antes disso o programa verbetografia quando começou nós estamos falando de números e datas e há pouco tempo nós começamos no primeiro semestre 2010 extremamente recente é bem recente e olha nós estamos falando já de algo que é conscienciologia que é uma ciência totalmente nova que isso já enxuga o universo né disponível de informações de trabalho e tudo então falando de verbet que mais um afunilamento ainda então 2010 que foi iniciado iniciado o programa mas o professor Valdo abriu pra gente pra nós consensólogos intermissivistas participarmos da enciclopédia como coautoria com ele né foi um pouco antes né eu não tenho uma data muito correta aqui mas deve ter sido em 2007 então por que a gente criou esse programa verbetografia porque como a gente já trabalhava um pouco mais de tempo com o professor o professor Valdo na expansão de verbetes né ajudando ele dava na verdade ele não precisava que a gente desse sugestão pra ele mas ele pedia pra gente dar sugestões até pra ajudar a gente a entrar naquele holopensino da enciclopédia né ele já devia ter visão curva lá dentro daquela época né e a gente não sabia então com isso o que que acontecia a gente fazia já as expansões do verbetes e todas as pessoas que estavam já começando a fazer verbetes pra enciclopédia me pegavam lá no holociclo que eu era uma treinadora nessa época do holociclo pra tirar dúvida do verbetes e a quantidade dessa a demanda foi aumentando e aí eu pensei bom eu não vou dar a gente não vai dar conta de atender todo mundo a gente então veio a ideia foi até o professor Moacir Gonçalves que perguntou nossa por que você não faz um curso de fazer verbetes eu como quem sabe fazer verbetes é o professor Valdeira mas aquilo ficou na minha na minha mente aí um dia dentro de uma dinâmica até com o próprio professor Moacir respondendo lá uma questão do conscienciograma veio assim um ato um ato um insight de responsabilidade com essa questão que eu tinha que assumir essa responsabilidade aí eu fui conversar com o professor e eu perguntei pro professor Valde o que você acha da gente montar um curso pra ensinar a fazer verbetes você acha que é possível não é uma ótima ideia é uma ótima ideia mas você tem que fazer isso isso aí me deu lá um esquema do que eu tinha que fazer então tá bom mas você procura as pessoas que estão trabalhando comigo que já tem alguma experiência e aí eu peguei e convidei as pessoas que estavam já que eu sabia que trabalhavam lá com o professor Valde nessa questão de verbetes dos livros que saíram antes que é o homens sapiens pacíficos pacífico homens sapiens reumanizados que a gente teve oportunidade de trabalhar com ele em elaboração de listas ele sempre foi como que eu vou dizer magnânime nessa questão e um professor um docente um preceptor sem comentários sabe que ele sempre dividiu o trabalho dele com a gente naquela naquele objetivo de puxar a gente de alçar a gente para um trabalho mental somático mais imponente mais de força assim então sempre desde 2001 que eu estou aqui que ele sempre vai eu vejo sempre ele atribuindo tarefas para as pessoas naquilo que as pessoas tem a tendência ele tem uma habilidade com isso muito grande e aí com isso eu chamei um grupo de pessoas começamos 17 professores e para o primeiro para o primeiro programa de fotografia eu vou contar um segredo aqui o programa estava começando a gente já tinha aluno escrito e eu não tinha a menor ideia de como é que ele ia fluir aí um dia eu sentei e comecei a escrever sessão por sessão mais ou menos o que a gente tinha que falar e aí eu peguei para as pessoas e disse eu pensei nisso você pode dar essa aula isso aqui eu fiz assim não é que eu tenha escrito o manual todo não eu só fiz assim uma tive uma ideia geral de como é que ia ser o planejamento do programa e a partir disso cada um na sua na sua sessão na sua especialidade começou então a coisa aconteceu a obra veio com muito amparo eu mostrei o professor Waldo nós fizemos uma apostila para o primeiro curso era para ser apostila aí eu mostrei para o professor Waldo a apostila que a gente fez com maior vergonha sabe é um livro sabe aquela que ele mora o professor Waldo isso é um livro vamos fazer um livro eu arregalei um olho vamos fazer um livro e aí a gente começou a pensar no livro ele levou algum tempo para ele ficar mais encorpado mas enfim ele agora saiu está aí a notícia que a gente tem disponível e muita gente deve tem muita gente com vontade de produzir e é o primeiro passo e a gente indica no programa a vetografia o manual e ele está disponível gratuitamente no site da Editares ele tem para vender eu tenho o meu impresso mas eu também tenho o meu virtual que é importante você ter o virtual porque a busca é mais rápida e o manual é bom porque você pode levar para onde for e você compara uma página com a outra é mais fácil não precisa de enciclos sapiens com dois S e a obra? então a gente agora é esse mesmo com o nome olha ainda não é está na fase de prece oficialmente ainda não é uma instituição conscienciocêntrica não o que a gente conseguiu essa semana essa semana é furo de reputagem foi estabelecer o nome a gente estava numa fazendo assim cada um tendo uma ideia de um nome aí a gente levou essa semana para conversar com o professor Valda a lista de todas as as sugestões e aí ele escolheu enciclos sapiens e essa palavra foi composta por ideia de duas pessoas diferentes uma deu a ideia de enciclos a outra levou para casa achando que enciclos podia a pessoa desavisar achar que a pessoa estava correndo enciclos e não ia chegar em lugar nenhum e aí ela achou que precisava de um de adjetivar de complementar e aí ela ficou pensando 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 e pensou no enciclos sapiens e aí o professor Valda chegou nesse título enciclos sapiens que eu acho que é bem forte que representa exatamente a ideia da nossa pré-IC que ela é responsável por colocar um verbete a cada dia no tertuliário é um desafio falando em tertuliário a obra só complementando a obra a gente teve a ideia de pegar aquela parte debaixo das arquibancadas do 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 tertuliário então entrando por trás de fazer na barra da saia do tertuliário isso e isso bem antes de saber que a gente ia ficar responsável até para dirigir as tertulhas e enfim falar nisso é isso que eu quero te perguntar eu já conversei perguntei para a Dulce também como ela recebeu vocês são extremamente modestas sabem também da responsabilidade de vocês e tudo como é que chegou até você e aonde você estava pois é eu estava viajando para para Evramonte ia fazer minha primeira itinerância internacional na no campus da IAC obviamente falando sobre verbete a gente fez lá uma imersão verbetográfica foi bom porque nós tivemos 17 participantes foi ótimo lá o local lá é muito agradável muito favorável enfim mas eu cheguei por Lisboa e quando eu desci em Lisboa dois voluntários foram me pegar no aeroporto a Alicia e a dupla dela que é o André Chattaloff e aí me levaram imediatamente para almoçar e conversando a Alicia falou assim pois é Rosinha agora como é que vai ser com o professor Waldo não fazendo mais a tertúlia eu como é que é o que você está falando ela não professor Waldo você não sabe não estou viajando o professor Waldo não vai dar mais tertúlia eu não não sei aí a única na hora eu não sabia o que é que estava acontecendo a minha preocupação era eu ia fazer uma imersão eletográfica eu tinha que saber o que estava acontecendo para poder não ficar na frente do pessoal lá sem saber o que estava acontecendo e aí eu cheguei esse dia a gente passeou em Lisboa o tempo todo e eu sempre não tenho nada gente o que está acontecendo lá lá em Foz do Goçom aí quando eu cheguei lá em Evaramonte no dia seguinte eu tentei entrar em contato com a Dulce só que a gente tinha uma diferença de horário ainda deve ter ainda porque muda essa diferença de horário muda de acordo com os horários de verão mas na época se eu não me engano eram cinco horas de diferença e eu não conseguia falar com a Dulce de manhã lá porque de manhã lá era de madrugada e não conseguia aí eu tive a ideia de entrar no horário da tertúlia que era tarde eu entrei e aí eu vi a Dulce lá sentada fazendo a tertúlia eu tive uma alegria assim imensa porque puxa vida se o professor Valdo saiu como é que ia ficar aquela questão da tertúlia mas eu longe estava de imaginar que eu seria eu faria parte também parte também que eu faria a alternância com a Dulce e eu acabei de fazer eu não conseguia contato com a Dulce enquanto eu estive lá em Portugal e eu ia passar 15 dias na Itália com a minha filha lá e aí no segundo dia que eu já estava na Itália eu consegui contato com a Dulce e aí ela me contou toda a história aí eu fiquei assim impactada com a questão mas tem outro conceito da Conscienciologia que é a irresistibilidade né é assim ó é irresistível você não tem como dizer não não tem como medrar tá certo não tem como não tem como é uma oportunidade ali de você de você é fazer um desassédio evolutivo também né se defender um verbete é um desassédio evolutivo você fica ali como âncora da tertúlia né na direção da tertúlia né você por dedução é um desassédio evolutivo também e aí eu ficava lá durante o tempo que eu fiquei na na Itália eu de vez em quando eu lembrava daquilo eu não não eu não vou me estressar eu tenho que chegar lá no Foz do Guaçu e ver como é que vai ser a coisa mas aquilo já foi me dando desde lá o senso extremo de responsabilidade sabe é um senso extremo de responsabilidade é igual quando saiu publicado o livro o manual eu pergunto o que você sentiu responsabilidade é só responsabilidade né mas aí tem uma facilidade na que eu pelo menos encontrei é que o professor Valdo já tinha feito todo o script né então a gente herdou o script organizado pelo professor Valdo né e aí eu tenho como cada um de nós tem é determinados desafios a vencer mas eu digo pra você assim é bem gratificante é uma responsabilidade assim que é fascinante é fascinante em alguns momentos eu já percebi assim que eu já passei por aquela situação em algum momento essa vida nessa vida da física eu fui professora de matemática mas eu fui professora a minha vida inteira que já me ajudou eu não tenho dúvida que o professor Valdo escolheu vocês duas a dedo e bem amparado colocando vocês lá e sem falar não vamos falar mas nas próximas entrevistas aqui pode ter certeza eu vou dar um tempo pra vocês porque o parapsiquismo de vocês e a percepção já está mudando tudo isso e logo a identidade de cada um de vocês até inclusive a gente vê o professor Valdo brincando pega duncho daqui dali pra não transformar aquela coisa tão pesada em termos de desafio intelectual pra você entender e se ligar e a gente já está notando que isso está fluindo de cada um de vocês também pegar essa personalidade tem uma tem uma uma devolutiva que está sendo muito interessante que a gente começa a perceber pessoas que jamais perguntaram enquanto o professor Valdo fazia a tertúria elas começam a participar e começam a perguntar eu acho que isso é um bom indicador outro indicador é que o Flávio Bononato pelo site dele do ICGE ele percebeu que não caiu a participação online vocês estão mantendo audiência a gente está mantendo audiência isso pra gente é muito importante e também o próprio verbetógrafo que já defendeu o verbete com o professor Valdo algumas vezes eles dizem pra gente que sentiu apoiado pela gente não que igual ao professor Valdo mas em resumo a gente está conseguindo ter uma certa tranquilidade que a gente está conseguindo fazer o trabalho pode melhorar tudo na vida pode melhorar mas a gente está aí está conseguindo fazer eu acho e a parte do parapsiquismo com certeza aos pouquinhos eu vou querer a história de vocês duas nos próximos pra contar pra todo mundo aqui no Comunicons pode deixar eu estou anotando então com certeza vai render muito mais comentários e informações sem dúvida Rosa prazer conversar contigo espero você mais vezes aqui no Comunicons Deus eu agradeço também a participação a oportunidade de estar aqui falando do programa convido todos vocês a fazerem o programa verbetografia tem um que já está começando que está em duas semanas só mas quem quiser entrar agora nessa semana ainda dá tempo dá tempo a gente vai começar na semana que vem o semipresencial aqui e convidando você também cadê seu verbet eu devido o tempo primeiro eu fazer o curso então tá bom Rosa, obrigadão eu que agradeço de 15 a 17 de novembro acontece aqui em Foz do Iguaçu o 2º Congresso Internacional de Autopesquisiologia com o Materpensene Maxi Proaxis Grupal o evento vai ser realizado no Hotel Bourbon e vai ter um pré-evento com os 40 manobras energéticas no período de 11 a 14 de novembro participe deste evento informações entre em contato com o IPC pelo telefone código de área 41-2102-1448 obrigado por nos acessar aqui no Comunique com os Vivos e até o nosso próximo encontro e até o nosso próximo encontro